Bom dia, bom dia a todas e a todos. Acima de tudo aqui é uma grande honra estar participando aqui no 5º Congresso Brasileiro do Plástico. Primeiro, pelo fato de ser um engenheiro químico, participando aqui de um congresso de tamanha importância. Segundo, mas não menos, ou digo até maior, é o fato de quem ter me convidado tenha sido Alfredo Schmidt, Alfredo, presidente do Sustemplácio, Alfredo com quem eu conheci, ao poder dividir com ele algumas de suas ideias, digo sim, suas ideias, a qual eu abracei, porque ao mesmo tempo que ele traz uma ideia, ele traz um entusiasmo e te convida a participar dessa mesma forma. Foi assim que ele me convidou para participar aqui do congresso e foi assim que ele me convidou para participar do que eu tenho uma grande honra de estar participando desde o início, através da América, como uma empresa que juntou outras empresas a juntar tampinhas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, uma pessoa especial para falar sobre isso, e eu vou me deter aqui a falar sobre a rede pela circularidade do plástico. Então, hoje eu represento a rede, a rede que é algo singular, diferente, e algo que traz para todos que estão aqui presentes um convite. O convite daquilo que a gente diz e é aquilo que a gente tem que realizar. Que é o fato de que não fazemos nada sozinhos, e que só vai funcionar se realmente a gente trabalhar em conjunto. Essa foi uma iniciativa de alguns anos atrás, a qual eu vou contar para vocês, essa nossa jornada, onde estamos, o que fizemos, e por que seria interessante mais e mais empresas se unirem a essa ideia. Afinal de contas, estamos tratando da economia circular do plástico. É a primeira iniciativa brasileira a favor da economia circular do plástico, e eu diria mais, é a primeira inovadora, e no formato com o qual ela foi montada, pensada, realizada, e que consiste até hoje, eu diria a nível global. Porque ela une algo singular, a ideia, e junta, através da ideia, um trabalho cooperativo e colaborativo, sim, em rede. Hoje, somos mais de 60 empresas, somos hoje 70 empresas especificamente, que trabalham em conjunto. Essa iniciativa é uma iniciativa onde todos podem participar, e ela está dividida em sete elos. O que são esses elos? São os elos que representam a economia, a indústria do plástico. E a gente transforma ela num modelo circular, como o próprio nome diz, para que ela possa se renovar, se realimentar, e a partir daí, tornar efetivo o que tem que ser uma economia circular. Uma iniciativa que começou em 2018, uma iniciativa que tem o olhar para aquilo que é justamente a construção de uma economia não linear. Ela nasceu de uma ideia dentro da Biplast, da Associação Brasileira das Indústrias de Plástico, e que se tornou, de forma independente, uma iniciativa única. E eu falo de forma independente, porque ela trabalhou muito claramente as bases, que são justamente as questões das regras, a questão da governança, e ter objetivos claros, no qual ela, então, procura realizar. A iniciativa da rede não foi uma iniciativa para a gente defender o plástico. É uma iniciativa para demonstrar as ações concretas e reais, nas quais as indústrias que estão ligadas ao plástico, as empresas que estão ligadas ao plástico, poderem efetivamente fazer a diferença. O propósito da rede é, então, fomentar e engajar a indústria do plástico em busca de soluções reais, efetivas, em nome da economia circular. E a gente tem, sim, um propósito de poder fazer isso chegar até a sociedade. Onde a gente olhe para o lado, para as indústrias que estão ao nosso lado, as fábricas, as empresas, todos, os seus colaboradores, e todos tenham o mesmo orgulho e a mesma iniciativa de poder fazer a diferença através de um material, que aqui vai ser várias vezes falado, como um material único, um material diferenciado, e um material que, sim, trouxe uma série de propósitos positivos e que fez a sociedade global poder crescer de forma real, de forma positiva. As regras nas quais a governança da rede pela circularidade do plástico estão baseadas, são muito simples, mas, ao mesmo tempo, que essa simplicidade existe, elas são fundamentais para que todos saibam o seu lugar e a sua posição. O mais importante, ela trabalha de uma forma onde todos são absolutamente iguais. Então, a partir do momento que a gente entende que a dor do outro, ou seja, a dor de alguém que está na cadeia, é importante para que funcione a economia circular, nós damos a todos exatamente o mesmo peso. Isso é fundamental, porque, a partir daí, a gente consegue encontrar um formato onde não é num específico ponto que vamos travar essa roda de girar. As decisões são trabalhadas em seu propósito por maioria, ou seja, por um consenso. Existe um conselho deliberativo que trabalha de forma mensal para poder dar os direcionamentos necessários. Esse conselho é um conselho que é eleito por todos aqueles membros dentro da rede e funcionam através de eixos de trabalho, onde esses eixos de trabalho têm a autonomia para poder trazer as ideias, para poder trazer os projetos e as ações e que estejam direcionados e guiados pelos objetivos da rede. E é justamente no conselho onde são tomadas as deliberações e que auxiliam e propulsionam essas ações e esses projetos. Os eixos de trabalho têm os representantes que participam também deste conselho. O conselho, então, é formado por representantes dos elos, cada um dos sete elos da cadeia produtiva, como mostrei em alguns slides anteriores, que funcionam de uma maneira clara, olhando para toda a cadeia produtiva, ou seja, petroquímica, as empresas transformadoras, as empresas de bens de consumo, as redes de varejo, os gestores de resíduos e os recicladores. Além disso, os cinco eixos de trabalho também têm representantes, tornando absolutamente democrático o formato e onde o peso de todos são iguais. A gente trabalha claramente com o nosso propósito em primeira linha, que é o propósito guarda-chuva e com dois objetivos estratégicos muito claros. O primeiro dele, aumentar a reciclabilidade das embalagens plásticas e, do outro lado, ter maior disponibilidade de material pós-consumo. Com esses dois objetivos, nós conduzimos os cinco eixos de trabalho que eu vou apresentar agora. Os cinco eixos de trabalho reúnem o design da embalagem, a logística e infraestrutura, políticas públicas, comunicação e governança. O eixo de design de embalagens procura dar um olhar para aquilo que, quando nasce a embalagem. E por que falamos de embalagem? Porque, sem dúvida nenhuma, hoje, quando a gente trata efetivamente de questões sobre o plástico, a primeira fotografia que aparece é a fotografia de uma embalagem. Por isso que temos que tratar ela de uma maneira diferenciada, dando a importância que ela tem, além do fato que é através da embalagem que o consumidor tem o contato com o material plástico. Então, a partir daí, nós temos uma importante missão, que é sugerir padrões e soluções para termos essa embalagem adequada. E que ela contemple especificamente o olhar sobre a economia circular. Quando a gente olha dessa forma, nós não só estamos dando um caminho e uma ação em relação àquela que é a embalagem, mas nós estamos ensinando, sim, ensinando o consumidor. Então, para nós, é extremamente importante esse olhar sobre o design, que é onde nasce. Para isso, a gente tem alguns projetos e algumas ações que já se realizaram ao longo desses anos que nós estamos à frente da rede. A gente iniciou o trabalho com guias de design. Esses guias de design estão disponíveis a todos. Haja vista que a rede, apesar de ser um grupo hoje de 70 empresas-membro, ela tem na sua plataforma, no seu site, todos os dados absolutamente abertos, para que todos possam compartilhar conhecimento. A partir dessa ideia do guia de design, nós desenvolvemos o primeiro índice de reciclabilidade de embalagens plásticas absolutamente gratuito, para que todos, todas as empresas, a academia, os estudiosos, todos aqueles que quiserem participar, podem acessar o Retorna. Sim, o nome desse índice é Retorna. O nosso objetivo é que ele seja um canal de comunicação para que dentro da indústria plástica e para dentro das empresas, a gente possa se comunicar olhando para aquilo que é a reciclabilidade de uma embalagem plástica. Além disso, nós trabalhamos fortemente em soluções e ações das embalagens flexíveis, onde a gente já teve vários projetos e hoje a gente tem um projeto importante, que é o Recircula. A gente também faz algumas ações internas, onde hoje estamos analisando, desde metodologias e análise de ciclo de vida, testes de reciclabilidade, para poder, então, realizar ações que possam comprovar aquilo que efetivamente o Retorna está olhando e está entregando para as empresas, e padronizações e normatizações daquilo que são materiais de plástico pós-consumo. Retorna hoje essa ferramenta que está disponível, onde atualmente mais de 300 empresas já se cadastraram e podem utilizar esse cadastro para verificar qual é o impacto. é a única ferramenta que olha não só os dados técnicos da embalagem, a partir de um questionário que você responde ao falar sobre a sua determinada embalagem, ela não olha um item da embalagem, mas sim a embalagem como um todo, como também olha o impacto que ela traz dentro da nossa sociedade, ou seja, o impacto da regionalidade e o impacto econômico que aquela embalagem traz. Porque ela é feita através de um lado de uma análise técnica do produto e do outro lado, através de pesquisas que se tem em relação àquilo que retorna de embalagens pós-consumo. O segundo eixo operacional é o eixo de infraestrutura e logística, que tem um olhar a respeito de como a gente pode melhorar o acesso àquelas embalagens pós-consumo e reduzir o impacto econômico para que elas se tornem efetivamente viáveis. A partir daí, esse eixo já trouxe um estudo de modelagem para municípios, ou seja, algo que pode ser utilizado por municípios brasileiros para encontrar a melhor solução em relação à logística no que diz respeito a embalagens plásticas. e a gente construiu algumas outras ações e projetos onde quais eu destaco a ponte cooperativa indústria, que é efetivamente uma análise na qual a gente pode, através de um site, reduzir o número de intermediários dentro de um processo, agregando valor à cooperativa e entregando um produto de melhor valor para o reciclador. As rotas de plástico, onde a gente estuda aonde estão especialmente os nossos funis e aonde a gente pode encontrar os próximos projetos através de um mapeamento nas gargalos de coleta. A plataforma da ponte cooperativa e indústria estabelece e reúne justamente de um lado todas as cooperativas com o reciclador para evitar um desnecessário aumento de custo no processo e aumente a velocidade da chegada dos materiais. O terceiro e último eixo operacional é o eixo de políticas públicas. Sim, a gente entende que além de realizar atividades dentro da própria indústria, a gente pode apoiar a iniciativa pública e a partir daí encontrar soluções. E para isso a gente olha efetivamente com dois grandes pilares. Um pilar olhando a questão dos incentivos tributários que podem beneficiar e acelerar o processo de termos recicladores investindo no Brasil e melhorando a cadeia de reciclagem, assim como apoiar tanto municípios como a questão de educação. Para isso a gente comenta a respeito do Recicla Cidades, que é um programa ao qual a gente apoia, tendo apoiado hoje são três municípios no Litoral Paulista, no qual a gente consegue ampliar a coleta seletiva através de apoio e incentivo à educação das cooperativas, ajudando eles a se tornarem mais operacionais e produtivos e apoiando a sociedade através da conscientização e aumentando o número de locais de coleta, transformando efetivamente o material plástico pós-consumo em moeda real. Além dos eixos operacionais, eu mencionei que somos cinco eixos, então nós temos os eixos de suporte. Dentro desses eixos de suporte, a gente tem de um lado o eixo de comunicação, que é o eixo fundamental para aquilo tudo que a gente faz e para aquilo tudo que a gente realiza, operacionaliza e tem de conhecimento, porque sim, a rede acaba sendo um grande centro de conhecimento, possa ser divulgado e essa informação possa circular tanto internamente, dentro da nossa própria rede de membros, como externamente, assim como eu hoje tenho aqui o orgulho de poder falar com vocês e apresentar essas nossas ideias, ações e propósitos. Além do eixo de comunicação, já falei, mas não deixo de repetir, a importância do eixo de governança. O eixo de governança é aquele que estabelece as regras, com isso a gente consegue construir um ambiente que é favorável independentemente de que posição dentro da cadeia produtiva do plástico aquela empresa efetivamente está, independentemente de qual é o seu tamanho, independentemente se ela está como cliente, como fornecedor ou como concorrente. Não é fácil entrar dentro de um ambiente desses e vocês todos sabem. Então, se não houverem regras claras de como a gente vai trabalhar e um propósito comum, isso não conseguiria funcionar. Então, daí a importância da governança, daí a importância da gente poder também atrair novos membros e continuar crescendo, mas crescendo de uma maneira onde a gente possa proporcionar e dar respostas à sociedade das ações a favor da economia circular dos plásticos. O nosso propósito é que mais e mais empresas possam participar e serem membros da rede porque o conhecimento é um conhecimento que seja para todos. Participando, seja trazendo o seu conhecimento ou trazendo a sua dor, o importante é que ali vai ser debatido e discutido de uma maneira onde todos possam contribuir. Porque, de novo, somente assim um material que hoje é claramente uma das melhores soluções sobre todos os aspectos para aquilo que são embalagens, para aquilo que são infraestrutura. Então, se para a gente ter um produto tão flexível, tão adaptável dentro da nossa sociedade, a gente precisa trabalhar da mesma forma, sendo cooperativo e colaborativo. Então, por conta justamente desse propósito, convido a todos para participarem dessa iniciativa junto com nós. Como disse, somos 70 empresas com muito orgulho de participar dessa rede. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Peço que permaneça no palco. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Para realizar a entrega de uma placa de agradecimento, eu convido ao palco o Wilson Carnevale, filho da Carnevale. Agora sim. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Wilson. Obrigada, Gustavo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto